É que é mais ou menos assim, ó Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você que um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Bem melhor Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe infeliz Eu não quero lembrar que você existe infeliz Você não soube querer o quanto eu lhe quis Obrigado E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Um grande amor não soube compreender Você que um dia eu amei Você que um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Daqui pra frente Eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Talvez meu coração não sinta tanta saudade que eu penso em sentir meu bem Daqui pra frente eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Já encontrei Talvez meu coração não sinta tanta saudade que eu penso em sentir meu bem Agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém que me faz sorrir Aquele ingrato amor eu juro que já esqueci Agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém que me faz sorrir Aquele ingrato amor eu juro que já esqueci Daqui pra frente eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Talvez meu coração não sinta tanta saudade que eu penso em sentir meu bem Daqui pra frente eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Talvez meu coração não sinta tanta saudade que eu penso em sentir meu bem Agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir Agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir Eu encontrei alguém que me faz sorrir Eu encontrei alguém que me faz sorrir Eu faço sorrir Eu ache que te amo e depois Away Esqueça, ele não te ama Esqueça, ele não te quer Não chore mais, não sofra sim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não chore, não chore mais, meu bem Não chore mais, vem pra mim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Nem que eu morra E desejo por você Nem que mais tarde, vem a mim arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar e esquecer Amor Eu que já amei E desejo por você Amor Amor Chega de você Chega de você Chega de você E de conversa Eu que já amei E sei amar Não é você Não é você Que vai conseguir Me enganar É ouvir um brega Só de show Antigamente Eu era triste Não sabia Que não sabia Que no amor Sempre existia Um alguém Pra outro alguém Você chegou Eu mudei Completamente Sou igual A tanta gente Hoje sou Feliz também Porque Você é o meu Pedaço De mau caminho Uma medida Certa Para o meu Carinho Coisa mais linda Que eu conheci Você é meu sonho Bom Que virou Verdade Que me trouxe Paz E deu felicidade E a emoção Mais pura Que eu senti Você é meu sonho Você é meu sonho Você pra mim Já é plato Consumado Meu presente Meu passado O futuro O que sonhei O que sonhei Você pra mim Representa A própria vida A luz A preferida Hoje sou Feliz também Porque Você é o meu Pedaço De mau caminho Uma medida Certa Para o meu Carinho É a coisa Mais linda Que eu conheci Você é meu sonho Bom Que virou Verdade Que me trouxe Paz E deu felicidade É a emoção Mais pura Que eu senti É o rio Frega Xó Falou meu parceiro Paulo CD Lá do Paracanau Cabo Xá Não sei responder Quando você me pergunta E morro de amor Em o ciúme De você Se digo que não Você cria caso E quer terminar Se digo que sim Você se envaidece E sombra de mim Eu fosse você Que resposta me daria Se disser que não Adeus felicidade Adeus ilusão Se disser que sim Libera de ciúmes Até o fim Sim ou não Não ou sim Escolha Você a resposta E diga pra mim Sim ou não Não ou sim Escolha você A resposta E diga pra mim E aí E aí E aí Se eu fosse você, que resposta me daria? Se disser que não, adeus felicidade, adeus ilusão Se disser que sim, viverá de ciúmes até o fim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Música Fiquei tão triste quando alguém veio dizer Que você ia esquecer o nosso amor Porque senti naquele instante eu vencer Só sei dizer que foi tão grande a minha dor Nem você voltou pra mim e devolveu A alegria de sentir que seu amor me pude dar Agora eu sei que é tão grande o nosso amor A cada parte aonde eu for Você jamais me esquecerá Música Fiquei tão triste quando alguém veio dizer Música Que você ia esquecer o nosso amor Música Porque senti naquele instante eu vencer Só sei dizer que foi tão grande a minha dor Música Porém você voltou pra mim e devolveu Música A alegria de sentir que seu amor me pude dar Música Agora eu sei que é tão grande o nosso amor E cada parte aonde eu for Você jamais me esquecerá Música Você dizia que eu falava Música Você brincava porque não sentia a mesma dor Música Você falava quando eu falava de amor Música Você dizia porque não sentia a mesma dor Música Música Agora eu sei que você ama também Música Tudo mudou Música É minha vez de sorrir Música Você verá o quanto eu sofri Música 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 Pudeste outra vez te abraçar Afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim É o Viva o Brega de Choque Assim ó Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando pois não é Ele é igualzinho É o Viva o Brega de Choque Que sofre com eu Pra que fazer chorar assim A quem te amar E você pensa em fazer chorar A quem te quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais É o Viva o Brega de Choque Que tanto eu Que tanto eu te dei Você não é o Viva o Brega de Choque É o Viva o Brega de Choque E o Viva o Brega de Choque E o Viva o Brega de Choque É o Viva o Brega de Choque E o Viva o Brega de Choque E o Viva o Brega de Choque E o Viva o Brega de Choque É o Viva o Brega de Choque E 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 o Viva o Brega de Choque Que eu bebia Ela era a fonte Da minha alegria Sentir orgulho Namorar com ela Ela era a minha Eu era dela Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não importa Ninguém vai chorar comigo Eu vou guardar os meus lamentos Pra quando estiver sozinho Eu vou guardar os meus lamentos Pra quando estiver sozinho Eu vou guardar os meus lamentos Pra quando estiver sozinho Eu vou guardar os meus lamentos Pra quando estiver sozinho Saudade e palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste Pagando triste Por sob a flor Embora O teu carinho Só um pouquinho Do seu amor Você nem sequer se lembra Eu ouvir a voz Eu ouvir a voz deste sofredor Só uma dor Só uma dor deixou Nesse peito meu Da solidão Da solidão Sem ter alegria O que me alevia O que me alevia São meus tristes Sais Num canto de dor Que dos olhos traz É porque eu pensei Quem eu tanto amei Não virei jamais Galera que tá curtindo aí Quem lembra dessa música aqui Tem que ficar em casa Eu quero do grupo de risco Eu abri, viu? Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Pagando triste Por sob a flor Embora O teu carinho Só um pouquinho Do seu amor Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Embora Pro teu carinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Foi como um amor Que desabrochou E logo morreu Meu primeiro amor Tão cedo Tão cedo acabou Só um amor Tão cedo acabou Não virei jamais Não virei jamais Não virei jamais Não virei jamais Que nem sequer se lembra Não virem jamais Eu sou o amor Eu não quero mais seu falso amor, quero nada Meu caminho ignorado, atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Tu saíste tão alegre, e porque estás chorando O povo já tão te vendo, graças a Deus, pelas ruas me ligando Estou alegre em saber, que tu estás no castigo Só assim tu estás pagando, o que fizesse comigo Ouvi dizer que tu andas chorando, arrependido do mal que me praticou Mas não quero te ver voltando, eu não quero mais teu falso amor Pode seguir teu caminho ignorado, atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Tu saíste tão alegre, e porque estás chorando O povo já tão te vendo, pelas ruas me ligando Estou alegre em saber, que tu estás no castigo Beleza Só assim tu estás pagando, o que fizesse comigo É o livro Brega Xote É Brega Xote, viu sim Isso aqui é especialmente do meu amigo locutor Apresentador do programa do sertão nordestino lá no Batorité E o parceiro Silva Ana Soares e sua esposa Ela é fã dessa música que eu vou fazer especialmente pra ela Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofinho de amor Enquanto eu estou te esperando Minha alma está queimando Se fogo abrasado Às vezes eu recordo com ciúme Seu jeitinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Tô quase morrendo de vontade De abraçar o teu corpinho De matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou te esperando Volta depressa que o meu coração Está quase parando Quero te dar Muito beijo Muito beijo Depois da minha vida Eu peso, minha vida Eu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Quero te dar Minha alma está queimando, esse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme, seu jeitinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Tô quase morrendo de vontade De abraçar o teu corpinho e matar minha saudade Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando Volta depressa que o meu coração está quase parando Quero te dar muitos beijos, abraços, senti teu calor Quero te ver, me passa a me conter, morrer no meu amor Quero te dar muitos beijos, abraços, senti teu calor Eu amo tanto, eu amo tanto aquela mulher no bregão Ela não sabe que estou sofrendo por quem não lhe quer Foi embora com outro, me deixou sozinho, que vida ruim Só o silêncio, só a bebida tem pena De mim Eu amo tanto, eu amo tanto aquela mulher Ela não sabe que não lhe quer Ela não sabe que estou sofrendo por quem não lhe quer Foi embora com outro, me deixou sozinho, que vida ruim Só o silêncio, só a bebida tem pena de mim Volte, amor, volte pra mim Volte, amor, não posso mais viver assim Volte, amor, não posso mais viver assim Eu amo tanto, eu amo tanto aquela mulher Ela não sabe que estou sofrendo por quem não lhe quer Foi embora com outro, me deixou sozinho, que vida ruim Foi embora com outro, me deixou sozinho, que vida ruim Só o silêncio, só a bebida tem pena de mim Volte, amor, volte pra mim Volte, amor, não posso mais viver assim Volte, amor, não posso mais viver assim É o vivo Jamais perdoa, tem que ser minha derrota Nem que todo mundo venha me impedir Tenho meu peito cheio de óleo e revolta E a minha porta pra você não vai se abrir Eu pouco importa que tu fales mal de mim Que sou assim e juro que não vou voltar Pode chorar, se lastimar e se maldizer E nem você eu não vou mais acreditar Você errou porque pecou demais na vida Mulher fingida de mim não terá perdão Teu egoísmo é que em mim foi fracassar Trocando o lar pelo aviso de ilusão Jamais perdoa, tem que ser minha derrota Nem que todo mundo venha me impedir Tenho meu peito cheio de óleo e revolta E a minha porta pra você não vai se abrir Eu pouco importa que tu fales mal de mim Eu sou assim e juro que não vou voltar Pode chorar, se lastimar e se maldizer E em você eu não vou mais acreditar Você errou porque pecou demais na vida Mulher fingida e não terá perdão Seu egoísmo é que em mim foi fracassar Trocando o lar pelo aviso de ilusão É ao vivo É muito brega, viu? E pouco short Brega short show no JP teclado Tanta coisa linda Que eu vim passar perto de mim Tanta coisa pura Que me deixou feliz assim Olha, foi a primeira vez que eu senti Uma coisa assim E fiquei pensativo sem saber Que isso é amor Seja quem for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti O que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não senti O que sinto agora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Uma coisa assim, meu parceiro é Rando Paulo, não dá no seu topo aí Eu fiquei pensativo sem saber que isso é amor Seja quem for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora É brega, chora! Tudo é tão triste, longe de você Nada mais existe, eu preciso lhe dizer E tô só esperando, um dia a ver você chegar Mas eu tenho a certeza, com sua presença Tudo aqui vai mudar Meu parceiro Miguel Filho Essa distância Para mim é um castigo Pra mais nada agora eu ligo Pensar só em você O tempo passa Eu tô perdendo a paciência Mas com a sua presença Tudo é tão triste, longe de você Tudo é tão triste, longe de você Eu preciso lhe dizer Tô só esperando, um dia a ver você chegar Mas eu tenho a certeza, com a sua presença Tudo é tão feliz Tudo é tão Diana Tudo é tão triste, longe de você Tudo é tão grande, mortal de você Essa distância Então pra mim é um castigo Pra mais nada agora eu ligo, pensar só em você, o tempo passa, eu tô perdendo a paciência, mas com a sua presença, tudo isso vai mudar. Voltei, mas encontrei um outro alguém no meu lugar, eu sofri tanto e não deixei de te amar, pensei que tu também não foste me esquecer. Voltei, por Deus eu juro, meu amor, ainda te amo, fui enganado e é por isso que reclamo, pois se reclamo é porque existe amor. Agora virá comigo para sempre esse desgosto, olha que o pranto está molhando o meu rosto, e quem te ama diz adeus e vai embora. Voltei, mas encontrei um outro alguém no meu lugar, eu sofri tanto e não deixei de te amar, pensei que tu também não foste me esquecer. Voltei, por Deus eu juro, meu amor, ainda te amo, fui enganado e é por isso que reclamo, pois se reclamo é porque existe amor. Agora irá comigo para sempre esse desgosto, olha que o pranto está molhando o meu rosto, e quem te ama diz adeus e vai embora. Abraço ao meu parceiro Vandeco Show lá no Quixadá, obrigado. Minha prima Carmozita, lá no bairro do Renascer, lá no Quixadá. Em nome da Carmozita, quero abraço ao meu parceiro Zé Zé Satir, do Cabo Rochado. É assim, ó. Minha prima Carmozita, quero abraço ao meu parceiro Zé Satir, do Cabo Rochado. Minha prima Carmozita, quero abraço ao meu parceiro Zé Satir, do Cabo Rochado. Como é triste o meu viver É demais viver sem você E quanto é triste, é tão triste o meu viver E tanto triste é porque não tem você Pisa, você se foi E essa dor ficou comigo Às vezes penso que ficou só por castigo Talvez, não sei Ah, que saudade de você Ah, como é triste o meu viver É demais viver sem você E quanto é triste, é tão triste o meu viver E tanto triste é porque não tem você Dessa minha parceira Tereza Lá na Aracoiaba Tereza, você é show, viu? Tereza, só... Calma, calma Aquela foto que tu postou, Tereza Eu salvei, enviei pra Célia Lá na Fortaleza Célia Não conhecendo, não conheceu não Eu preciso tanto saber como vou E aqueles ao estrelas Seja esse o amor maior Ou se ainda existir Não sei até quando Eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta, tudo vai mudar Porque, amor, eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pecadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passa Obrigado Porque, amor, eu chamo tanto E você não responde Responde, danada Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu É ouvido Eu preciso tanto saber Como vai Aqueles olhos tristes Se já esqueceu O amor maior Ou se ainda existe É o rio Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Porque, amor, eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pecadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Porque, amor, eu chamo tanto E você não responde E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Sem dizer aonde Tanto ver de perto Esses olhos tristes Só vou dizendo Que ainda existe Que o nosso amor Ainda não morreu Passar todos os meus parentes Lá no Assentamento da Boaguá Do Panabuiú Do meu primo Luciano Aquele abraço Também abraço a minha prima Lúcia de frente Lá no Lá no São Francisco Lá no meu querido Quixadá O céu azul O sol Sempre a brilhar O dia lindo E a gente se encontrar Aqui na terra Plantei flores no caminho Se eu não estou sozinho Por que fui lamentar? Aqui na terra Plantei flores no caminho Se eu não estou sozinho Porque fui lamentar Plantei flores no caminho Defendo dos espinhos Até sem perceber Por onde ando Tenho um milhão de amigos Que diz estar comigo Porque fui lamentar Por onde ando Tenho um milhão de amigos Que diz estar comigo Porque fui lamentar Do parceiro Filipe Roseno Planalto, Cabo Rochá Toma e prega, né Filipe? É assim ao vivo De que vale a minha vida Agora Obrigado pelo 10 Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora No reino de saudade De que vale a minha vida Agora Se eu já não tenho Eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade De você Aquele bando Lá na praça Aquelas flores Aquele bando Aquela praça Nossas músicas Nossos momentos Nunca mais Vou esquecer Como é que esquece, hein? Estou morrendo De saudade De você Com Maria Zineide Lá em Porto Alegre Curtindo aqui o bregão, né? Graças a minha parceira Monseneide Oliveira Lá na Itapiona Monseneide Cê achou, viu? Fazer brega, né? Bregão 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 assim Eu lhe peguei no fraco E não quero explicação Você beijando o cara Conte, cara Vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no fraco E não quero explicação Você beijando o cara Conte, cara Vou lhe dar o meu perdão Não 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 Você não tem coração Não, 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 não 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 quero amor ou prestação Agora eu tô Tô de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Não Não Você não tem coração Não, 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 não 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 quero amor ou prestação Eu lhe peguei no fraco E não quero explicação O que é que quer? Você beijando o cara Conte, cara Vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no fraco E não quero explicação Você beijando o cara Conte, cara Conte, cara Conte, cara Me magoou Perdoar o meu perdão Não 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 Você não tem coração Não, 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 não 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 quer amor ou prestação Não Agora eu tô Tô de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Não Não Você não tem coração Não, 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 não 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 Eu não quero amor ou prestação Quebrei O espelho do meu quarto E rasguei o seu retrato Quando você foi Vão fazer peleões Não Sei Você fez certo ou errado Mas fiquei contrariado E joguei a chave fora Eu me desesperei E jurei não vou te perdoar Só quero que Deus me castigue Mas pra você não vou voltar Eu me desesperei E jurei não mais te perdoar Só quero que Deus me castigue Mas pra você não vou voltar É ao vivo É ao vivo, hein? Caraca, só o JP tá com a cara do senhor Você não devia Ter feito o que fez Prometeu não errar E eu outra vez Me sinto envergonhado Perante aos meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Saiu já dessa casa Olha aí Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Seu caminho agora É bem longe do céu Tudo que existia Entre nós morreu Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desaculpe o caminho Para outra chegar Não sou impiedos Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Você não devia Ter feito o que fez Ter feito o que fez Prometeu não errar E errou E errou outra vez Me sinto envergonhado Perante aos meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo O que você fez comigo Saindo dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Não quero despedir Não quero despedir Eu caminho agora É bem longe do céu Bem longe do céu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Não quero mais te olhar Desaculpe o caminho Para outra chegar Não sou impiedos Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Não quero mais te olhar Não quero mais te olhar Não deixa ele, não fique perdendo o seu tempo Porque não lhe ama, ele só te procura pra levar pra cama Quando o desejo está feito, lhe deixe esquecida Não deixa ele, você precisa de um homem Ele é de amor, você é mulher, ele é bonita Se tem mais valor, tira esse cara de vez da sua vida Deixa ele, ponde ele e porta fora Manda essa coisa embora, eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele E olhe em sua volta Existe alguém que se importa E vai te fazer feliz É ao vivo Pega choque e show E tome shot Ai não é brega Deixa ele, não fique perdendo o seu tempo Porque não lhe ama Quando o desejo está feito, lhe deixe esquecida Não deixa ele Você precisa de um homem Que ele te amou Você é mulher e é bonita Se tem mais valor, tira esse cara de vez da sua vida Deixa ele, joga ele e porta fora Manda essa coisa embora Manda essa coisa embora Eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele E olhe em sua volta Tem alguém que se importa E quer te fazer feliz É eu Você é que ele nunca lhe quis Alguém assim Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer E se de bobagem Escute o que digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Obrigado Vai pedir arreigo Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão E nem faz amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Que te deixou na mão Depois de ter trançado Que não realiza Tuas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de poupar Deixe de poupar Escute o que digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Vai pedir arreigo Pra ficar comigo A hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobrir que ele é só ilusão E nem faz amor Como você queria Faz nada Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Depois de ter trançado E não realiza Suas fantasias É o livro Se entrega choque Ei amor Vim de longe pra te ver Não suportei a saudade Vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você E ter uma noite linda Se fim de semana Que finda Quero ver uma estrela Brilhante E não me lembro que ela é Essas cortinas do apartamento Há muito tempo eu espero Ter com você esse momento E liga a luz do telefone Fecha as cortinas do apartamento Nesse momento Bota o champanhe na casa Vamos brindar no 5 Alô, credimento na Serra 200 Todo tempo eu sonho Com esse momento meu amor Apartamento decorado Perfumado com flores Rosa vermelha na mesa Vinte mais Tembolizando o nosso amor E liga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há muito tempo eu espero Ter com você esse momento De liga a luz do telefone amor De liga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há muito tempo eu espero De liga a luz do telefone amor De liga a luz do telefone amor Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você E ter uma noite linda Nesse fim de semana Nesse fim de semana Nesse fim de semana que é fina Quero ver uma estrela Há muito tempo eu espero De liga a luz do telefone amor 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 E liga a luz do telefone amor E liga a luz do telefone amor Feche as cortinas do apartamento Há muito tempo eu espero Ver como você este momento E liga a luz do telefone Feche as cortinas do apartamento Há muito tempo eu espero, amor Com você este momento Se inscreva no canal